Uma operação que durou mais de um mês. O coronel Maurício Unes acompanhou tudo de perto. Esta operação colocou Sergipe como o estado que mais apreendeu drogas no Nordeste. Foram quase 10 toneladas de entorpecentes apreendidos. Nós vamos ter detalhes agora com Douglas Magalhães. 1h40, olho no olho, bronca na tela. Durante os dias 6 de setembro a 5 de novembro deste ano, foi realizada em todo o país uma grande operação. Operação Cangalha para combater o crime organizado. Isso mesmo. E aqui em Sergipe participaram Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, além do DESIP. O resultado de Sergipe surpreendeu. A maior apreensão de drogas da Operação Cangalha foi aqui no estado de Sergipe. O delegado André Davi dá detalhes sobre esta operação. Bom, primeiramente a integração das polícias no âmbito estadual, Polícia Civil e Polícia Militar. E as Polícias Rodoviárias Federal e Polícia Federal. Porque eu acredito que um trabalho de uma polícia compensa a deficiência da outra. O tráfico doméstico é combatido pela Polícia Civil e Polícia Militar. E o tráfico interestadual nas BRs que cortam o estado de Sergipe, ele é combatido pela Polícia Rodoviária e pela Polícia Federal. O trabalho está sendo pulverizado por todo o estado, não só na zona de expansão de Aracaju, mas no interior do estado. Porque é uma determinação do nosso secretário de que haja interiorização do DENAC. Então, drogas estão sendo apreendidas, quadrilhas estão sendo desarticuladas na Grécia Sergipã, no Sul Sergipã, no Centro-Oeste. Lógico que, devido ao Sergipe ser um estado em que tudo está centralizado na capital, as grandes apreensões são realizadas aqui, em Aracaju. Mas as operações, elas ocorrem em todo o estado. Trabalho para Sergipe, desde que nós chegamos no DENAC. Nós tentamos mapear a entrada de drogas, quem são os fornecedores, quem recebe. E é o que nós estamos combatendo. O grande fornecedor, o grande distribuidor de drogas aqui em Sergipe é o que nós estamos querendo combater e estamos combatendo. Porque Sergipe é o menor estado da federação e se você fosse analisar proporcionalmente, mas não, são inúmeros absolutos. Isso é um motivo de orgulho para nós, não só para nós do DENAC, mas todos nós que fazemos parte da segurança pública. Que essas grandes apreensões é todo um trabalho de conjunto, né? De todas as polícias. Sergipe não é rota, não é paiol de drogas. Até pela dimensão territorial, Sergipe é o menor estado da federação. Não comportaria ser paiol de drogas do Brasil, nem do Nordeste. Seria contraproducente, até para o traficante. Sergipe, existe droga circulando em Sergipe. O que está acontecendo é o grande número de aparações, o grande número de prisões e o grande número de apreensões. A droga sempre existiu em Sergipe, infelizmente. Sempre vai existir. É a utopia dizer que nós vamos acabar com o tráfico, porque isso faz parte, tem que ter um projeto social, tem que ser em comum acordo com a sociedade civil, que consome a droga, infelizmente. Mas essas grandes apreensões, elas ocorreram em virtude do trabalho das polícias. Polícia civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rotoviária Federal. Além da grande apreensão de drogas no estado de Sergipe, aqui também foram apreendidas 13 armas. 50 pessoas foram presas, sendo que 21 foram autuadas em flagrante. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Imagens bonitas de se ver, hein, Cornel Maurício Yunis? Coloca as imagens, sobe as imagens na tela aí, rapaz. Bota isso, imagens bonitas, né, Cornel? Eficiência, eficácia, integração, são palavras chaves aí neste resultado, hein? Sem dúvida alguma, Cláudio. E nós temos uma característica, né? As polícias estão literalmente unidas, né, em prol da sociedade. Ou seja, quando se fala Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal, todos estão irmanados com o objetivo único, retirar droga de circulação. E quando se retira a droga, volto a dizer, estamos reduzindo também a violência. Sergipe tem dado um exemplo a nível nacional com essas operações. Sabemos mais do que nunca, se retirar 10 toneladas de circulação, a gente não consegue mensurar o que foi evitado. Mas, com certeza, um grande número de crimes foi evitado, uma grande circulação financeira fazendo com que o tráfico possa se capitalizar. Então, a quantidade de armas que também foi retirada, fazendo com que aqueles homicídios dolosos possam reduzir. Ou seja, é um contexto muito positivo, é uma resposta muito positiva, através de doutor André, que eu faço o elogio a todas as demais equipes, seja de todas as instituições policiais, mas que o trabalho está surtindo efeito sim, está dando a resposta e, principalmente, a população deve continuar a colaborar, fazendo as ligações, as denúncias, não precisa se identificar, para que se possa ter mais integração, mais o trabalho de inteligência, que faz com que essas operações resultem com êxito positivo pela quantidade de droga que está sendo apreendida em nosso estado. Cláudio. Valeu, coronel. Muito, é muito... Eu quero, de novo, de novo, de novo. Bota as imagens de novo lá, rapaz. Isso dá uma sensação gostosa de que nós estamos vencendo, que o senhor está vencendo, que o dinheiro dos seus impostos está tendo resultado. Quando nós temos uma polícia eficiente, quando nós temos um Estado eficiente, é só isso que nós queremos. Quando nós gritamos aqui, quando nós berramos aqui a favor da população, é isso que nós queremos. Investimento em segurança, estrutura para que esses homens possam trabalhar. Sobe as imagens lá dessas drogas que foram apreendidas. É isso que o povo quer ver. É isso aí. É aí o resultado. Aí está a matemática do êxito. Está aí. Olha aí, milhões e milhões. E, coronel, nós tivemos apreensões aqui de cocaína pura, em valores de milhões de reais. Além da quantidade, do volume físico, nós tivemos também volume financeiro, que muitas vezes na cocaína pura, não está representado pelo volume físico. Às vezes você tem um pequeno volume da cocaína pura e que vale milhões. É um quilo de cocaína pura, eu não lembro agora, mas, Kézia, deve lembrar aí, quando nós apresentamos aqui essa apreensão, nós falamos desses valores aqui. E é isso que a população, você que paga os seus impostos, você que luta todos os dias por segurança, é isso que nós queremos. Uma polícia eficiente, um Estado eficiente, protegendo o seu povo e combatendo a bandidagem. Sem dúvida. E, somado a isso, Claudio, também tem o patrimônio que é aprendido pela polícia. Isso. E volta para a atividade, ou seja, carros que têm a capacidade muito boa de deslocamento, que a polícia precisa disso. Não é luxo a polícia ter grandes veículos, com grande capacidade de perseguição, precisa ter sempre esses veículos. Então, nós temos que incentivar para que essas operações deem esse fruto positivo que tem dado em nosso Estado. Claudio.